Música Olha, fama total tá aqui em Limeira hoje, festa do morango, a gente conhece aquela velha frase né, a festa do morango Dia 23, 24 e 25 de agosto, aqui na Ípica, você vai conferir as delícias que tem aqui na festa do morango Show especial, é claro, é dele, do nosso amigo Glaucio Lopes, fama total, você confere agora com exclusividade pra você Fama total aqui na festa do morango, como diz o Elton Lima, do meu lado Glaucio Lopes, o show é dele na abertura Glaucio, festa do morango, primeira vez aqui que você vai fazer a abertura dessa mega festa Gente, muito feliz de estar aqui, obrigado, fama total, mais uma vez prestigiando nossos eventos, bom demais ter vocês Sim, na verdade estou super nervoso, porque eu estreei o ano passado na festa do morango, mas em horário nobre é a primeira vez, sim É grande estreia hoje, eu não podia deixar de contar com vocês aqui, eu estou muito feliz Primeiro dia de festa, está bombando já, a festa está linda Só tenho a agradecer a prefeitura de Limeira, a todos os realizadores e a vocês por estarem aqui hoje pra prestigiar com a gente Fama total aqui na festa do morango Hoje eu encontro aqui as personalidades de Limeira, ele é polêmico Está achando a festa do morango, Limeira precisa desses eventos e pra tentar acabar um pouquinho daquela tragédia que a gente teve nesses dias atrás a respeito do pitbull lá, né? É, realmente, né? Limeira precisa abrir as portas, né? Não só desses eventos, mas como abrir a porta das empresas, né? Porque eu acredito que o evento, se o povo tivesse mais dinheiro em Limeira, tivesse trabalho, estaria mais lotado Mas Limeira está passando uma crise muito grande, onde não tem empresa, não tem emprego, não tem trabalho Como é que o povo vai curtir uma festa se não tem dinheiro, né? Então eu acredito que Limeira precisa de uma renovação completa pra poder melhorar Até a população poder se divertir, porque Limeira hoje em dia, Limeira, não tem divertimento nenhum Legal, Gilson, quebrando um pouquinho o clima dessas polêmicas Festa do morango, gosta de alguma receita de morango, algum doce, alguma coisa ou não? Olha, eu gosto, eu vou até levar pra minha esposa É, pra passar na bolachinha É, é, geleia de morango É bom, é bom, é bom E eu convido todo mundo a participar dessa festa maravilhosa Porque o povo de Limeira merece mesmo Legal, vamos adotar o Gilson Ferraz hoje aqui na Festa do Morango Música Vai pro interno Com o seu amor Deixa de ser que eu vou me botar meu violão Música Basta o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus, meu Deus Não me engança Não me engança Deixa de ser que eu vou me botar meu violão Não me engança 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 Tchau, tchau.